Conhecemos todos os tipos de hotéis, de diferentes estrelas, serviço e algumas inovações de acordo com a proposta, como o hotel debaixo d'água, por exemplo. Mas este sem dúvida, é o mais aterrorizante. O hotel Skilodje Adventure Suites, de Natura Vive, está localizado nas montanhas do Peru, e o mais curioso é que ele está suspenso a 400 metros de altura. O Skilodje conta com diferentes módulos, tanto para casais, como para hospedar até 8 pessoas. Nos módulos se encontram 4 camas individuais, que possuem as comodidades como qualquer outro hotel. O serviço inclui segurança, guias, café da manhã e janta. Para chegar no seu quarto, você tem que utilizar a tirolesa e isso converte sua estadia em uma completa aventura. As habitações também contam com um banheiro privado. O mais belo desse hotel nas alturas é sua vista. Durante o dia pode-se desfrutar da incrível paisagem do Vale Sagrado do Peru, e à noite oferece um grandioso céu de estrelas. Este hotel é uma grande opção, tanto para uma romântica viagem em casal, como para uma emocionante aventura em família, ou com os amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.